Por várias vezes, nós sentamos com o prefeito e aí conversamos, mas infelizmente, pessoal, nós não fomos atendidos. E aí, eu tive hoje de manhã no fórum, ontem nós fomos até lá, e aí nós conversamos com o promotor, porque eu fiz um documento juntamente com o André, que aqui eu quero ler para vocês. Bacajus, 9 de fevereiro de 2017. No dia 31 de janeiro de 2017, houve uma reunião na Prefeitura Municipal de Bacajus, onde estiveram reunidos o representante dos agentes de endemias, o Edson Nefomuceno, representante do Cinto de Saúde, o senhor Quintino e a senhora Tatiane, representante dos agentes de saúde e o prefeito Flávio Chaves. Na oportunidade, mostramos ao mesmo as leis que asseguram o repasse das categorias acima citada, assim como também mostramos estrados que comprovam o depósito do repasse da assistência financeira complementar do mês de dezembro. O prefeito, ciente dessa particularidade de ambas as categorias, pediu que procurássemos o promotor responsável pelo táctico, termo de ajuste de conduta, para saber se o mesmo se opõe ao pagamento integral do mês de dezembro. Haja vista que o governo federal repassou o dinheiro e que a finalidade é a única e exclusiva para pagamento de folha. E aí, pessoal, hoje, pela manhã, nós tivemos o despacho do promotor. Então, daqui, segunda promotoria de justiça de Pacajus. Despacho, considerando que o firmado no termo de ajuste de conduta, TAC, realizado para pagamento da remuneração dos servidores municipais, não obsta o pagamento adiantado nas parcelas acordadas. Ou seja, quer dizer que se o prefeito quiser pagar, não tem problema, pode pagar. Bem como não veda que se estabeleça pagamento integral de vencimento de categorias profissionais que possuem repasse específico da União, que, no caso, somos nós. Este representante do Ministério Público, no caso, o doutor Yuri Rocha, responsável pelo TAC, não se opõe aos pedidos requeridos sobre o protocolo de número 110 barra 2017. Oficis à Prefeitura Municipal de Pacajus da presente decisão, após arquivo e se liminarmente usados, expediente necessário de Pacajus, 9 de fevereiro de 2017. E aqui... E aqui está protocolado, certo? E... Protocolo... Aqui, 110 barra 2017. Um documento, né, que foi construído pelos agentes de saúde e agentes de indígena, junto à Prefeitura Municipal de Pacajus e seu prefeito, Frank Chaves. Essa é a proposta 1, pessoal, certo? Não fazer greve, não decidir por greve. E a proposta 2, os agentes de comunidade de saúde e os agentes de combate as denomias decidem paralisar as suas atividades laborais no município de Pacajus por tempo indeterminado, até que haja uma proposta ou uma decisão sadia, salutar a essa categoria que entende perfeitamente quais são os seus direitos e estão aqui dispostos a salutar por eles. Então, a proposta 1 é não fazer um novo recuparadista. E a proposta 2 é paralisar as atividades por tempo indeterminado no município de Pacajus. A proposta 2 é uma categoria forte, unida, coesa, que sabe só o direitos do município de Pacajus. E o dará por eles, pessoal. Vamos só? E aí, pessoal, hoje, pela manhã, nós tivemos o despacho do promotor. Então, daqui, 2ª Promotoria de Justiça de Pacajus. Despacho, considerando que o firmado no termo de ajuste de conduta TAC realizado para pagamento da remuneração dos servidores municipais não obsta o pagamento adiantado nas parcelas acordadas. Ou seja, é dizer que se o prefeito quiser pagar, não tem problema, pode pagar. Bem como não veda que se estabeleça pagamento integral de vencimento de categorias profissionais que possuem repasse específico da União, que, no caso, somos nós. Este representante do Ministério Público, no caso, o doutor Yuri Rocha, responsável pelo TAC, não se opõe aos pedidos requeridos sobre o protocolo de número 110 barra 2017. Oficiência à Prefeitura Municipal de Pacajus da presente decisão após arquivar-se liminarmente nos autos, expediente necessário de Pacajus, 9 de fevereiro de 2017. E aqui... E aqui está protocolado, certo? E o protocolo, aqui, 110 barra 2017. Um documento, né, que foi construído pelos agentes de saúde e agentes de início para saber o posicionamento do promotor. Então, pessoal, essa história de dizer que o que está no TAC tem que ser respeitado, o promotor faz isso cair por terra quando ele assume a responsabilidade que não se opõe ao pagamento, quer seja das seis parcelas que vêm, ou de duas, ou de uma, não interessa. Então, infelizmente, eu entendo como má vontade e quarta-feira estarei lá de greve com todos vocês.